Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111 Dessa vez eu entrei no servidor Bane, que eu nunca tinha entrado, um servidor novo Pra mim, novo pelo menos, o servidor que tá crescendo, na última atualização que teve É um servidor que tá crescendo bastante, o número de médio pra high atualmente Ele não tinha tanto jogador assim antigamente Tinha alguns BRRs, BR, BRRs, jogando Mas agora tá com bastante gringo Pô, nasci em I7 Perto de Cranberry, de Bubastruck Vamo pra Bubastruck, tentar nos armar, pegar a machada aqui, pra dar pra começar E vambora pra cima, vamo pra treta, 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 treta Pegar a comida, cara, eu já nasci direto correndo sem rasgar a camisa, rasgar a calça Tinha que fazer isso logo, pra não deixar pra cima da hora E já, né, quando precisar matar um gringo, já tem arco flat na mão também Deixa eu passar logo tudo pra cá, rasgar Enquanto eu faço isso, galera, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que tá apoiando o canal Você que tá curtindo os vídeos, compartilhando e se inscreveu no canal Muito obrigado mesmo, cara, o canal tá crescendo de uma maneira muito boa E isso tudo graças a vocês também Eu tô fazendo um sorteio de H1Z1 no dia 28 Que provavelmente hoje é dia 25 Esse vídeo deve estar chegando por dias próximos do sorteio Se não dia 26, 27, por aí Então não deixe de participar Tá chegando a hora do grande sorteio A descrição do link tá aqui embaixo, cara É só você clicar ali e seguir os regulamentos pra participar do sorteio de H1Z1 que vai rolar por aí Deixa eu passar ali primeiro no Filas Development Pra poder achar algumas... Algumas... Ah, mas algumas coisas assim Tipo, pra gente não chegar totalmente cru Mas enquanto isso vou fazer um arco flecha, cara Eu ia entrar no servidor Abomination Another Day Que são os servidores que eu geralmente costumo entrar Só que dessa vez, cara Eles tão com uma fila enorme Falei, ah, não vou entrar na fila desses servidores, cara Porque tá grande demais Vai demorar uns 15 minutos só pra entrar Falei, ah, não vou ficar despedando tanto tempo assim Mas vamos ver no que vai dar, cara Já vi um gringo andando lá pra trás Ah... Não sei se ele tá vindo pra cá, pra essa direção Vamos ver o que vai ser Pra onde que ele vai Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo primeiro Nessas casas aqui debaixo Geralmente tem muito loot bom E respawn de carro, cara Só que... Pra ser sincero Todo mundo fala Porra, eu já achei muito carro aí Eu nunca achei carro aqui Todo mundo fala que é respawn Eu já vi no mapa do... Do H1NDB Dizendo que tem mapa Que tem carro aqui, quer dizer E... Eu nunca achei carro Mas vamos ver O que que vai dar? Vamos ver, vamos ver Tactical Light Essas casas aqui geralmente são todas reviradas, né? Quase não tem nada Bota ou não quero Bota ou não quero Fica de cuequinha pra checer Ó o cara ali Ó o cara ali Olá, cara Olá, cara Olá, meu amigo BR BR Se for BR, a gente faz grupo com o cara Se ele quiser também, né? Olá, olá Olá, cara Olá, cara Ei, ei Espere! Espere! Espere, fio Pô, o cara não para, velho Ó, tem cara na casa ali também, que eu vi Não, é bug O cara está correndo que nem um louco lá pra frente Ele não vai parar Olá, meu amigo Hello O último tiro das Misericórdia. Robin Hood. Ah, muito longe, cara. Se dane, vamos para Cranberry. O que é melhor que a gente faz? Deixa eu pegar umas madeirinhas aqui primeiro. Para não ficar sem flecha. Dessa vez eu não confundo mais arco e flecha. Eu sempre confundia, cara. Eu sempre falava Ah, eu fiz 50 arcos Não, na verdade eu fiz 50 flechas E um arco Vários vídeos meus antigos eu falava assim Tudo errado, cara Vamos ver se eu já achou alguma coisa aqui Esse lugar Não me traz boas lembranças Na verdade As lembranças que eu tenho nesse lugar aqui foi uma vez que eu achei um sniper Chinês, cara. Ele me errou 3 tiros De sniper e eu matei ele na flechada Foi uma Uma conquista pra mim. Sabe aquela conquista que aparece Na chimplim? Pra mim Deveria valer. Matar um sniper Na flechada, cara Não é mole não, velho. Foi uma cagada Do agãozinho que eu fiz. Uma das maiores A outra pior cagada que eu fiz foi entrar Numa casa dessa aqui aberta Tem até um vídeo que eu fiquei preso dentro dessa casa Cara, demorei uns 30 minutos pra sair Daquela casa ali. Então os caras abrirem A casa tava lotada De item. Camisa aqui Bullified water Uma camisa Navy shirt Essa camisa aqui Eu, desculpa Eu que tô com uma skin nova de camisa Que é uma camisa camuflada Cadê ela? Camuflada Ten Flanel Bem legal ela Ela dá uma camuflada legal Na mata Em frente Eu tô com comida Não preciso me preocupar com comida Por agora Eu vou indo pra Cranberry Mas antes eu vou passar nossas casas aqui Cara, você já chegou uma treta Em Cranberry Vamos pra delegacia de lá A delegacia de Cranberry Ela não é tão boa Quanto a de Plaza de Vale Mas ela tem bastante Armário Que dropa Armas boas Cara De dias em quando Dropa a carro da polícia ali também Aqui Ó, já fecharam a casa aqui Ah, não Pensei que tinha fechado a casa A galera costuma fazer base aqui perto Porque essas casas aqui Dropam bastante item bom Deixa eu ver aqui Tão pouco O som do jogo tá muito baixo Vem aqui Vamos ver isso aqui Não, aqui Nada Nada Vamos em frente Vamos ver se a varanda tem alguma coisa Não A varanda do Beto Rola, né Tem item pra caramba, né Essas varandinhas aqui Do jogo normal Não tem nada Vamos em frente A gente avança pra Cranberry Passando perto dessas casas Nada aqui Mais uma camisa Que dá pra rasgar Vamos ver que tem alguma coisa aqui dentro Luva Não me interessa Tem um machete ali Mais machete também Ah, vou pegar a machete Porque minha Meu machado já tá Todo vermelho Então é mais uma arma de milícia Se precisar Essas casas aqui Mais uma camisa pra rasgar Virar pano E fazer bandagem Fazer logo essa bandagem aqui Rasgar essa aqui Rasgar essa aqui também Fazer bandagem E mais umas flechas aqui E mais umas flechas aqui E mais umas flechas aqui Rasgar, rasgar, rasgar Se eu achar sal Dá pra fazer a saline bag E com a saline E com saline Dá pra fazer Dá pra fazer com bandagem Dá pra fazer Primeiro kit de socorro Acho que recupera muita vida Acho que 50 de live Que recupera Uma coisa assim Tipo, não achei Vamos em frente Não vou marcar muito tempo aqui não Vou partir direto pra Cranberry Que lá vai ter mais coisa interessante pra gente Partir direto pra lá Passar nessa casa aqui A última casa da vila Se tem alguma coisa interessante Ó, munição 9mm Mais munição De 380 Mais uma camisa E aqui tem Nada Ó, mais munição Aqui tem mais Deixante munição .45 Munição Diversas munições, né Tipo Não é munição de uma arma só, né Mas tudo bem Mais comida Comida é sempre bom Deixa eu até comer uma aqui Pra desocupar o espaço Ó, esse é lobo Esse lobo quando late, cara É porque tem play perto Isso é latido de lobo Quando tu vê play Vê se daqui Tá vendo alguma coisa Bom, por aqui Não vejo nada Não vejo nada Por enquanto Fazer umas bandagens Aqui na frente Nada, nada Vamos em frente 30 flechas Algumas bandagens Comida, água Bom Eu tinha a impressão Que eu tinha visto Alguma coisa ali Mas acho que não Não, não era nada não Era uma pedra Agora falta já arma, né Cara Tamo com algumas balas De munição aleatória Como que se dane Vamos direto pra Cranberry Enquanto isso Vou pegar um cafezinho aqui Enquanto o boneco Corre automaticamente Piloto automático Bota mais um pouquinho De café aqui Um gole Eles botaram em frente Eles botaram em frente Da cidade agora Pra quem não tinha percebido Essas bases militares Mas não Acampar Essas barracas militares Aqui Essas tendas Aqui Tenda não, cara Esqueci o nome disso Outpost Em inglês Opa Opa Um revólver, cara Tá dropando arma agora Aqui, é Que maravilha Deixa eu Deixa eu jogar Essa machete fora Aqui Olha, cara Mas não tem bala ainda Isso aqui é? Que que é isso aqui? Apple Turnover Comida Olha, cara Mais revólver Bom Parece que Me surpreendi, cara Porque tem uma atualização De hoje Tem uma pequena atualização De 50 mega Que dropou Dropou mais armas Algumas coisas tipo Opa Uma arma Eu não consegui ver Que arma é aquela ali Uma sniper Uma 12 Puta, que maravilha, cara Uma 12 Assim, dando mole Ah, mano Pena que não tem espaço aqui Peraí, deixa eu ver Um negócio 150 Bota isso aqui pra cá Não tem espaço Cacete de agulha O que que eu faço agora, cara? Eu vou jogar Esse Eu vou jogar essa machete fora Vou pegar 12 Tá Bom Tô sem arma melee Por enquanto Vou ficar sem melee Por enquanto Já que eu tô com 12 E revólver Agora falta achar bala pra elas Fica legal Mais um revólver Aqui no chão Quer dizer Se algum gringo pegar Não, quer saber Eu vou ser Eu vou ser malvado Eu vou ser malvado Eu vou pegar esse revólver aqui Vou jogar ele no meio do mato E vou pegar o revólver Que tava ali No meio da estrada Vai que o cara Que tá passando aqui depois É um bandidão E ele vai e pega Essa arma aí Não, quero nem saber Já pego aqui Já bebo água logo Então quer dizer Eu Eu Parece que isso aí É uma atualização Que já botou arma Nas bases militares Do jogo Que a base militar grande Que ficava aqui no mapa Em B3 Por aí B4 Não tinha nada A não ser colete Agora deve ter arma Puta cara Eu vou ter que fazer um vídeo Indo pra lá Né galera Eu vou ter que mostrar pra vocês Eu acho que Eu só vou confirmar Se realmente Tem munição lá Se tiver cara Eu vou fazer um vídeo gravando Pra poder achar Muita coisa boa Lá pra gente E com certeza Vai ter muita treta Com certeza Bom Essas casas aqui Também não tem nada Por enquanto Eu fico olhando pra trás Aqui Uma faca Eu vou pegar a faca Porque ela Ela serve como Uma arma Que eu posso trocar Rapidamente E E botar na mão Né Já que eu Já que eu não tô com Com machado Nem nada Café Mais combate de nai Tudo bem Vamos em frente cara Eu quero achar munição Pras armas Eu vou pra igreja E depois eu vou passar Direto pra delegacia Pra ver se eu encontro Alguma Alguma munição Né Vamos fazer isso Ó Mais bala aqui Ou se encontra uma mesa Eu consigo Eu consigo Transformar essas Munições aqui E mais Munição aqui Dá pra Dá pra converter elas em Em balas de 12 Pra chassas Vamos em frente Passar nessa casa Aqui também Antes de seguir Viagem pra igreja Ah galera Aproveitando Não deixa de Pedir pra vocês Curtirem a página Do Andarilho Do Facebook E me seguir no Twitter Pra quem gosta De mandar mensagem Direto Eu consigo responder Melhor por lá E também Nas páginas Do H1Z1 Que tá aqui na descrição Do grupo do H1Z1 Também tem meu grupo Da XIM Como muita gente Que me adiciona Minha XIM Tá lotada Eu não consigo Mais aceitar ninguém Infelizmente Eu criei um grupo Justamente pra Aproximar essa galera Que não consegue Mais uma machete No Kiara Vamos em frente Então se você quiser Por favor Curta lá Clica lá Siga lá Passa tudo por lá A gente vai ficar Juntinho Juntinho Bom Eu tô chegando Perto da igreja Aqui é um lugar Mais ou menos perigoso Aqueles prédios ali Geralmente tem muita munição Eu acho que eu devo passar Nesse prédio antes Né pessoal Bom Deixa eu passar No prédio antes Que conforme for Eu vou me armando Para depois Seguir pra represa Ou quem sabe A Pleasant Valley Porque Em Cromwell E por enquanto Por enquanto Tá tranquilo Vamos ver Nada aqui Nada aqui Nada aqui Também Nada aqui Bom Você vê que a música Muda né Quando você entra Nessas casas aqui O ambiente muda Completamente Fica até tenso Deixa eu pular aqui Rapidinho Nada 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 Vamos pro último andar Aqui Pra ver se tem munição Dá uma olhada Por cima da cidade Vamos Uma chiqueirinha Realmente a música Tá alta pra caramba Agora Deixa eu até diminuir Porque essa música Cara Music Master Vou baixar um pouquinho Para não ficar Um clima Tão tenso Mais do que já Olha Fizeram Fizeram Uma base Em cima Dessa casa Aqui Que bizarro Bom Vamos pra igreja Daqui Não tô vendo Nenhum player Por aqui Nada E vocês repararam Que tem menos zumbi Né cara Eu acho que eles Deveriam voltar A colocar mais zumbi Porque Uma das graças Do jogo Além do pvp É ter zumbi Pra caramba Dificultando Teve uma época Do jogo Que tinha zumbi Pra cacete Pelo menos Nas cidades Você andava Você já encontrava Zumbi Pra caraca E eles ficavam Atrás de você Que nem um louco Querendo te pegar Por trás E agora Não tem quase nada Pesando um cranberry Aqui Você anda aqui Livremente Não encontra nada Não sei se eu Servi do pain Por ser menos lotado Que fica assim Mas tudo bem Por enquanto Não tem zumbi Nenhuma cidade Tudo vazio Deserto Cidade deserta De zumbi Deserto de player Estranho Vamos pra igreja Vamos pra igreja De chassas Vamos ver aqui em cima Se tem alguma coisa Nada Vamos pro altar Ver se tem alguma coisa Nada Essa igreja Me lembra muito A igreja do Do Walking Dead Com essa salinha Aqui do canto Ó Munição pra caramba Só não tem a munição Que a gente quer Que é a munição De revólver E munição De Doze Café Não me interessa Agora Café é só na vida real Trezentos e oitenta Deixa eu ver aqui Trezentos e oitenta E ponto quarenta e cinco Que eu não tenho arma Um bonezinho E Machete Bom Vamos em frente Vamos pra delegacia Que pelo visto A site tá deserta Os itens estão respawnando Mas não tem player aqui Então provavelmente Não vai ter player Na delegacia Ou pelo menos Não vai ter tanto player Quanto player onde vale Porque eles ficam dominando A região Bom Já tem uma Espinha aqui na frente Sinal de player Não tem carro Opa Ali 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 Tem player aqui dentro Caralho Olá meu amigo Olá meu amigo BR Puta O cara tá com arma Filha da puta Tá com arma Filha da puta Não chute meu amigo Não chute meu amigo Você pode falar inglês? Filha da puta Ei Paypal Paypal Help me Paypal Ai caralho Não tá tirando Não tá tirando Cadê minhas flechas Ai caralho Cadê minhas flechas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Puta que pariu Corre Andarilho Corre Andarilho Corre Andarilho Pula Pula Andarilho Ai meu Deus Cacete Caralho velho Vocês viram isso? Caralho cara Quase que eu morri ali Nessa porra Quase que eu morro Aqui cara Meu Deus São três caras Não eram só um Eram três E por que eu não tô atirando Com arco? Por que eu não tô atirando Com arco cara? Ah eu tava botando A porra do Ué Engraçado Deixa eu dar um tiro aqui Deixa eu testar Não tá atirando aqui galera Tá vendo? O que que tá acontecendo? O que que é esse Esse negócio aqui tá aparecendo Pra mim aqui Que eu não tô podendo atirar? Ué Que estranho cara Olha só Eu não tô entendendo Olha só Tô mirando Eu tô com flecha Mas tá dando que eu não tô com flecha Os caras tão atrás de mim Velhão Os caras tão atrás de mim Ó Ó Ó Ó O cara tá falando pra não matar ele Agora Agora desbugou Matou o cara Ó Ó É a chance Ó É a chance que eu tenho agora De matar um deles pelo menos Matou um cara aqui Caralho Ó Ó Ó Peraí Eu vou fazer o seguinte Vou jogar essa revolva no chão Vou pegar a faca Eu vou pra cima do que eu tiver Cara Vou curar mais a vida aqui Filha da puta Matou o gringo aqui Que falou Não me mata Ele foi e matou Safado Vou usar mais uma bandagem Só pra Garantir E vambora pra cima Cara Foda-se Vambora pra cima dos gringos Ali 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 Wow Ó Deixa eu ver o loot do cara Onde é que tava Os caras tão me procurando Eles tão com arma De doze De cacete Não tem loot ali Deixa eu ver aqui Eles correram pra lá Eles correram pra lá Deixa eu atrás desse puto Matou o cara Mas já pegou tudo dele Eu não sei onde tá o loot do cara Deixa eu Dar um destalk aqui E perseguir eles Eu acho que eles entraram nessa casa aqui Né? Deixa eu ver Ó Isso ali na frente Filhas da puta Cara Eles me viram? Não sei Deixei por dentro Pra até ver se tem munição aqui Nada 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 Silver tape Daqui cara Dá um tiro daqui Que se dane Vamos ver se acerto Só pra chamar a atenção dos caras Hey motherfuckers Não vão vir Eu vou atrás desse cara Que se dane Cara Gringos Filhas da Vamos ver o que eles tão fazendo Como é que eles tão fazendo? Ó Eles entraram naquela casa ali Galera Eu vou Eu vou Já sei Eles entraram na casa Não foi? Eu acho que sim Eu acho Tem um carro ali Não Um carro quebrado Eles entraram na casa Deixa eu dar uma olhada daqui Por aqui do morro Eu acho que eles entraram na casa Cara Assim Tipo Eu tô com Arco e flecha Com três caras de arma Eu sei que não é coisa mais prudente De ser feita Mas eu tô Eu tô puto com esses caras agora aqui Que eles tentaram Me matar Onde que eles foram? Não é possível que eles sumiram assim Provavelmente na outra casa Ah eu tô vindo Ah é o zumbi Sai zumbi não zumbi Não me atrapalha Eu quero achar os caras velho Puta Que desgrilo Bom Que se dane Deixa eu correr atrás dos caras Corre zumbi Me dá munição zumbi Me dá munição Vai Bom Os caras sumiram Os caras estavam na legacia E sumiram Filhas da Viu que tretudos Eles entraram nessa casa aqui? Eu acho que não Eu acho que não Eles entraram numa dessas casas E foram embora Merda Cara Perdi os caras de vista Mas também Tipo Provavelmente eles tem base Por aqui perto A minha chance contra eles Seria pequena Agora eu tenho chance De entrar na delegacia Novamente E buscar arma Ou pelo menos munição Das armas que eu tenho Eu tava com um revólver ali Botei o revólver no chão Da Da casa né Tudo bem Deixa eu entrar na delegacia Pra achar munição E alguma coisa Tipo Meter o pé Tu viu cara O gringo chegou ali Por favor Não me mata O nome do cara era I love you I love you Cara Ninguém quer te chamar não Ninguém quer te chamar não Na verdade chamaram A bala Bom Começou a aparecer mais zumbi E começou a aparecer mais player Tudo que não tava Ali Olha o loot do cara ali Tudo que não tinha aparecido antes Tá aparecendo agora Deixa eu ver aqui Rapidinho O que tinha aqui dentro Abre Olha O cara tava com o R15 Cara Olha isso Deixa eu pegar essa R15 Bonita Calça Camisa Scrap metal E recurve Boa ainda Por cima Que é melhor do que o meu arco E o cara mesmo assim Não conseguiu matar os caras Mão sinal Olha isso aqui Bom Beleza Agora achar munição de R15 Bom Não tem Deixa eu entrar na negação Então Vamos pra cima Tem que achar mochila também Impressionante Como é que o ping O FPS Cai demais Quer dizer O FPS Não ping não O FPS Cai demais Quando você chega na cidade E quando você entra em lugares De construção assim Tem bastante Respondido Ó O melhor que tá suando já Cansado Não é meu boneco não Ó aqui Um barulho aqui De player respirando Tá vendo Será que é aqui em cima Vocês tão vindo né Eu acho que é em cima Vamos ver É aqui Nada ali Nada aqui Cara Divi-Madrid Insano aqui Com Ó Barulho de respiração É aqui Não é meu boneco não Que estranho Ó Carro Carro chegando na negacia Ó o carro ali Ó o carro ali Barulho atrás Ó o barulho atrás Galera O carro Puta São quantos caras Ó Ih Tô entrando Fudeu Cara Fudeu Tô com de 12 Esconde Pega uma coisa Pega uma coisa Pega uma coisa Narilho Vai pro último andar Vai pro último andar Não Já sei Fecha a porta aqui Se os caras abrirem Puta que pariu Galera Fudeu São de 12 Tô sem arma nenhuma Só de Ah que flash Tá pegado aqui de cima Ó Sai do carro Teu merda Sai do carro Que eu vou te matar Vai Sai do carro Que eu vou te matar Vai Dei uma flechada Fudeu Chamou atenção Ó Barulho na porta Barulho na porta Caralho Tira essa 12 Pega a faca Aqui ó Ali ó Me procurou Uau Holy shit Motherfucker Caralho Corre Corre Andarilho Corre Andarilho Corre Andarilho Fudeu Andarilho Fudeu pra tu Cara Corre Entra no prédio Entra no prédio Fecha a porta Tenso Tensão 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 Mais um grupo Chegou Em Cranberry A gente tá me procurando Deixa eu entrar nessas casas aqui E ver se eu acho munição Cara Eu joguei a 12 no chão Puta Joguei a 12 no chão Por causa da faca Não devia ter feito isso Os caras tão me procurando Deixa eu procurar Deixa eu subir do telhado Vou tentar pegar daqui De cima De arco e flecha Cara é foda Arco e flecha Contra 3 caras armados É tipo É igual O índio Contra os portugueses Chegando no Brasil É tipo Não tem o que fazer É a pólvora Contra Contra a flecha Daqui 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 Filhas da puta Cara eu não consigo ter paz Para ultiar essa delegacia Cada vez que passa Os jogadores estão andando mais Ali Ali em cima Ali em cima Ele tá procurando Ah ele me viu Peraí Foda-se Fica aí teu merda Ai me atirou Filha da puta Me acertou Ai meu irmão Vou ter que correr agora Os caras vão me pegar aqui em cima Eu tô vendo logo Usa a bandagem Usa a bandagem Usa isso aqui Só tem um jeito de sair daqui Cara É pulando no prédio aqui Enquanto isso Eu tenho que Dar a sorte Dos caras não me matarem daqui Deixa eu pular Pula Pula Ai meu Deus Ah Não Puta que pariu Cara eu caí do prédio Eu subi ali Na porra do telhado Cacete Velho Bom cara Vocês viram que eu tentei Tentei pegar Lute na Delegacia Não consegui Três Dois grupos Com três jogadores Talvez seja o mesmo grupo Não sei Tentaram invadir a delegacia Enquanto eu tava tentando Pegar item Cara Impressionante Mas tudo bem Vamos de novo Vamos para uma aventura E dessa vez Eu vou tentar Ir pra base militar Ou pra palhaço de vale Cara Dependendo onde eu nasci Beleza Bom Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixem de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando Essa legãozinha E outros jogos Vem por aí Muito obrigado Um forte abraço Come tell me Please